e qual a importância de compreender esses temas e a gestão desse processo na atenção primária saúde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Meu nome é Jameson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui para este canal. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não fez sua inscrição, faça agora. Faça sua inscrição, ative as notificações, deixe o seu like, o seu joinha e também compartilhe esse link para chegar a cada vez mais pessoas e também deixe aqui o seu comentário de feedback para a gente continuar melhorando as nossas produções. Então fique conosco até o final. Conteúdo rápido, objetivo e muito importante para todos os profissionais e gestores da saúde. Então vamos lá, vamos avançar e fique conosco até o final. A primeira coisa, né? O que tem a ver esses três conceitos? Esses três conceitos tem a ver com a relação das equipes de atenção primária com o território. Historicamente, a equipe de saúde da família, que já foi chamada de programa de saúde da família, que derivou de experiências anteriores, sempre teve uma relação com o território. Tá bom? Agora, esse formato de atenção primária que nasceu lá no início da década de 90 e que hoje já apresenta grandes modificações, possui na sua maior novidade, que dependendo da tipologia, ou seja, o perfil do município, de acordo com o estudo do IBGE, o tamanho dessa área vai mudar. Mas não é o tamanho referente à quilometragem, mas sim a quantidade de pessoas que se espera que sejam vinculadas a uma equipe de saúde da família. Então, de acordo com a tipologia, você vai ter a média ou meta de pessoas esperadas. Quanto maior o município, maior o volume de pessoas vinculadas a uma equipe de saúde da família que irá compor uma área. Então, uma equipe de saúde da família da tipologia urbana, que é a maior, tem uma média de pessoas a serem vinculadas, total 4 mil pessoas. É o maior perfil. Rural adjacente e intermediário adjacente, já cai sensivelmente o volume de pessoas a serem cadastradas e vinculadas. Vai para 2.750 pessoas. Rural remoto e intermediário remoto, vai para 2 mil pessoas. pessoas. Ou seja, a ideia de área, ela mudou de somente território em relação a estudo físico, mas para vinculação de pessoas com a equipe. É claro que o desenho da área, ela vai ser diferente com a localização de cada equipe, porque cada território é diferente, cada desenho e formato de agrupamento de pessoas é diferente e varia isso dentro do mesmo município. Não somente entre área urbana e área rural, mas também dentro de bairros. Os formatos de territórios são diferentes e, obviamente, o perfil dessas pessoas será diferente. Então, o que é que constitui uma área atualmente? Esse conjunto de pessoas na qual uma equipe de atenção primária, que pode ser equipe de saúde da família ou equipe de atenção primária, que é o nome novo, para anterior equipe de atenção parametrizada, são dois modelos diferentes, vai ter com esse território na qual estão essas pessoas. Então, existe uma responsabilidade sanitária de estudar o território, acompanhar as condições de saúde, estudar os determinantes de saúde, para que os serviços de saúde sejam planejados adequadamente para este grupo de pessoas. Então, a equipe de saúde, que pode ser equipe de saúde da família ou é a APS, tem que estudar a base cadastral, estudar esse grupo de pessoas que está vinculada a ela. Então, temos uma área. Bom, a micro-área. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, o máximo de pessoas que podem estar cadastradas e vinculadas a um ACS é até 750 pessoas, não é famílias, é pessoas. Então, dentro do deste total vão estar as famílias. Ok? Então, um ACS, ele é responsável pelo cadastramento de domicílios e pessoas. E estas pessoas que ele cadastra, ele vai acompanhar. Este grupo de pessoas distribuídas em um território se chama micro-área. Então, dentro de uma área, terei micro-áreas. Cada ACS é responsável por uma micro-área. É claro que o relacionamento com o território pode vir a proporcionar em alguns momentos que o ACS venha interagir com pessoas que são de fora da sua micro-área. Mas esse termo, ele está muito mais ligado a um relacionamento, é uma linguagem que era da PNAB. A PNAB, ela está vigente, a terceira versão da PNAB. No entanto, com o Previne Brasil, que são as regras novas de financiamento, a gente tem que se relacionar com as pessoas que moram no território. Então, o redezinho da micro-área tem a ver com a entrada e saída de pessoas vinculadas a esse ACS. E é claro que uma equipe de saúde da família pode ter pelo menos um ACS e ter mais de um ACS. Então, se eu morar, se eu trabalhar em uma área com alta densidade populacional, provavelmente eu terei mais ACS e com mais ACS terei mais pessoas cadastradas e vinculadas ao ACS. Ok? Vamos avançar. A área de abrangência. A área de abrangência, ela se refere à unidade básica de saúde ou à unidade de saúde da família. O que significa a área de abrangência? Este terreno maior de pessoas que podem ter ou não cobertura de agente comunitário de saúde, mas que possui uma relação de consumo com os serviços que são oferecidos nesse estabelecimento. Então, vejam, uma unidade de saúde pode ter mais de uma equipe de saúde, que pode ser uma equipe de saúde da família ou uma equipe de atenção primária. Se for uma equipe de saúde da família, obrigatoriamente terá na sua composição um agente comunitário de saúde, um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Se for uma equipe de saúde, terá na sua composição obrigatória um médico, um técnico e um enfermeiro. Não preciso obrigatoriamente ter o agente comunitário de saúde. Então, eu posso ter unidades básicas de saúde, que são estabelecimentos de atenção básica, que não têm equipes, mas que têm serviços de atenção primária realizados lá. Então, eu tenho médico, eu tenho enfermeiro, eu tenho técnico, mas não compõem equipe. Por legislação, quando uma unidade básica de saúde tem pelo menos uma equipe de atenção primária, deve ser alterada a sua nomenclatura e ser chamada de unidade de saúde da família. Essa é a nomenclatura nova. Diante dessa oferta de serviços que compõe a carteira de serviços desse estabelecimento na atenção primária, você terá um público que irá consumir esses serviços. Esse público vai estar distribuído no território. É claro que nem sempre eu vou ter pessoas cobertas pelo acompanhamento do agente comunitário de saúde. Então, ela mora em uma área descoberta por agente comunitário de saúde e ela pode, inclusive, estar em uma área de intervalo entre as minhas equipes de saúde da família. No entanto, ela exerce uma relação de consumo e tem uma relação de proximidade territorial com esta unidade de saúde. Então, ela está na minha área de abrangência. Então, uma área de abrangência pode ter áreas cobertas e áreas não cobertas. Eu, gestor de saúde, ao estudar a minha base territorial, vou estudar e analisar a relação de pessoas que moram na minha proximidade territorial e vou verificar o perfil de pessoas que consomem o serviço do meu estabelecimento. Por quê? Pela Política Nacional de Atenção Básica, eu não preciso, obrigatoriamente, morar próximo da minha unidade básica de saúde para consumir os serviços dela. De acordo com a terceira versão da PNAB, uma pessoa pode morar perto ou não para poder consumir esses serviços. Então, depende do gerente da unidade, do coordenador de atenção primária, do secretário de saúde, realizar esse estudo junto com as equipes de saúde e verificar a necessidade de redesenhos de micro-áreas e redesenhos de áreas. Até mesmo para compreender que essa área de abrangência desta unidade de saúde, se ela pode ser melhor redesenhada e até mesmo pensar numa redistribuição de serviços que justifique ter mais uma equipe de saúde ou até mesmo construir novas unidades básicas de saúde ou unidades de saúde da família para oferecer um serviço de mais fácil acesso à sua população, tá bom? Espero que você tenha compreendido a relação dessas três. Então, as diferenças, basicamente, é na vinculação. A micro-área se vincula ao ACS, a área se vincula à equipe de atenção primária, a área de abrangência se vincula ao estabelecimento. A importância é fazer um estudo de consumo de serviço, um estudo de acesso e quanto mais você estuda a relação do usuário com o estabelecimento, você consegue planejar melhor esses serviços para que ele tenha estratégias que componham mais adequadamente e atendam mais adequadamente o perfil do seu usuário, tá bom? Espero que isso tenha ficado claro para você. Chegamos ao final. Neste momento, nós já superamos um pouquinho, seis mil inscritos. Você está convidado a fazer parte do nosso canal. Seja muito bem-vindo. Faça sua inscrição. Você deve fazer parte desta comunidade. Você é muito bem-vindo para fazer parte dessa comunidade. faça sua inscrição. Nossos vídeos são organizados por playlists para que você encontre melhor os seus temas. E cada vez que você vai escrevendo, vai dando feedback e os vídeos vão ficando cada vez melhores. Tá bom? Muito obrigado. A gente se encontra aqui no canal Descomplicando Saúde Coletiva. Até o próximo vídeo.